Música Muito bem, de volta com 6 horas notícias, agora 6h51, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Olha, o carnaval ainda não acabou não, hein? Até o dia 15 de março vão ter bandas e blocos de rua por toda a cidade. E nesse período é super importante você ficar atento à alimentação. Samara Maciel traz dicas pra você agora na tela do 6 horas. Na hora de curtir a folia, muita gente esquece de se alimentar corretamente. Muitos pulam as refeições e isso não pode acontecer. Outro cuidado nesse período é com o consumo de bebidas alcoólicas. Quando o folião passa do limite, o corpo pede água e nem sempre é atendido. Esse descuidado com a saúde causa inúmeros riscos. Tem doenças que são até silenciosas. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma pressão arterial já alta e aí toma um energético desse, que é rico em cafeína, aumenta a sua pressão mais ainda e normalmente é assintomático, não tem sintoma nenhum. E aí aumenta o seu risco de ter um infarto, um problema cardíaco mais grave. E para quem ainda vai cair na folia, vale algumas dicas. Antes do bloquinho, é indicado fazer uma refeição simples e completa. Salada, legumes e frutas são importantes pelo alto valor nutricional. Durante o bloquinho, não deixe de beber água e é importante comer barrinhas de cereal ou frutas secas. Depois do bloquinho, é hora de fazer aquele lanche leve, sem muito exagero. Se puder, escolha um lanche integral para manter a energia. E nada de abrir mão da garrafa de água. A hidratação é muito importante. A principal rotina é se hidratar bastante, tomando bastante água, água de coco. Se alimentar na hora certa, para não passar mal, com alimentos bem leves. Outro detalhe importante que o folião deve prestar atenção seria se nessas comidas que comem, nos bloquinhos, se prestar atenção, ver se a pessoa que está manuseando o dinheiro é a mesma que está manuseando o alimento. Para evitar essas contaminações, aumentar o seu risco de uma infecção intestinal, alguma coisa mais grave. Está vendo? Dá para cair na folia com energia e sem deixar a saúde de lado. É, só que depois das festas de carnaval, o pessoal faz uma outra opção, que é o tradicional caldinho, uma sopa, levanta de fundo. Você lembra? É, meu amigo. Olha só o que a Débora Martins traz para a gente aqui na tela do 6 Horas. SBT Amazonas Folia. Bebem tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E governo do estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Junto com a quarta-feira de cinzas, vem a temida ressaca. Para amenizar o mal-estar, muitos foliões preferem uma comida mais leve e mais nutritiva. Caldos ou sopas são ótimas opções. Com certeza sempre é bem nutritiva. As pessoas, depois de vindo à balada, tomam uma que é um negócio mais leve para se sentir saciado. A pedida é a sopa. Aqui no seu local, aqui nesse estabelecimento, por exemplo, são mais de quantos tipos de sopa que você oferece? Todos os dias, no cardápio, são 12 sopas variadas. A gente vai mostrar aqui. Tem a canja, que é bem tradicional. Com certeza. Canja, carne com legumes, que sai bastante, né? É a que mais sai. E caldo verde, dentre outras aí. Beleza, mas tem aquela sopa ou aquele caldo que é aquela chamada levanta defunto. Qual é? Fala pra gente. Com certeza é a sopa de mocotó. Acredito que é a mais pedida. É um caldo bem consistente e toda a diferença da nossa casa. É um caldo bem grosso, como vocês podem ver, né? E com certeza é a mais pedida para depois da balada. O pessoal procura bastante. Caldo verde, canja, sopa de legumes. A maratona de carnaval exige alguns cuidados e a alimentação é um deles. Opte sempre por comidas mais leves. Invista em uma boa refeição antes e depois da folia. E se beber, já sabe, não dirija. SBT Amazonas Folia. TV em tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E governo do estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Olha, me deu pra vontade de tomar esse caldo agora. Deixa eu... Me traz a Bárbara. A Bárbara me trouxe que eu quero saber dicas. Como é que eu posso preparar, Bárbara, um caldo desse... Um caldo levanta de fundo nessa quarta-feira, hein? Olha só, Márcio. Na verdade, eu vou te dar aqui umas dicas. Você pode comprar aqui uma batatinha portuguesa, 4 reais o quilo, um gerimunzinho, 3 reais, cebola, tomate. Aí você vem aqui com o pimentão, com a couve. Aí coloca aquela carne com osso que tá a partir aí de 7 reais aqui na Feira da Manaus Moderna. Coloca tudo no fogo que aí vai dar um caldo. Ó, levanta de fundo pra você começar bem aí já saindo das festas, o carnaval e começar a trabalhar tranquilo. Mas também, Márcio, pode ser uma caldeirada, não é verdade? A caldeirada também pode ajudar aí a revigorar as forças. Aí pra caldeirada, aí os ingredientes já mudam, viu? Já muda um pouquinho. Já vai ser só a cebola, o tomate, uma pimentinha de cheiro. Aqui, ó, um coentro, um cheiro verde, né? A gente vai poder também colocar de repente aqui uma couvezinha também. E o tambaqui, que aqui na Feira da Manaus Moderna tá a partir de 20 reais. Ou seja, dei umas digas bacanas aí pras pessoas virem aqui na Manaus Moderna, comprar os ingredientes e fazer essa sopinha. Porque ainda dá tempo, ainda tá cedo. O expediente só começa depois do meio-dia, então ainda dá tempo de você vir aqui na feira, fazer suas comprinhas e fazer o seu caldo. Volto com você. Olha, Bárbara, você me deixou com água na boca agora. Agora, meu diretor, por favor, pegue o número da conta da Bárbara, transfira o dinheiro pra ela trazer pra gente fazer essa caldeirada, hein? Ô, meu Deus do céu, tô com água na boca. Falando em água na boca, né, falando em paladar, olha só essa história de dedicação e superação da Nelares. É uma venezuelana que veio pro Brasil com uma missão de conquistar os amazonenses pelo paladar. Ela faz um doce, olha daqui. Traz aqui pra mim, na tela de 6 horas. Nelares saiu da Venezuela em 2018 para viver no Brasil. Um sonho que lhe acompanha desde criança. Quando era criança, eu assistia novelas do Brasil, que chegavam para lá. Eu ficava sempre pensando e olhava os bolos que estavam naquela novela, aqueles bolos grandões, com buracos no meio. Pra mim era uma coisa, eu falava com minha mãe, mãe, eu quero conhecer o Brasil, porque eu quero comer esse bolos. Em pouco mais de um ano e meio em Manaus, o idioma foi um dos maiores desafios. Porque você sabe como falar em seu idioma, sabe como namorar o seu cliente, você sabe como expressar para ele o que você quer, mas quando você fala em outro idioma é muito difícil. Conquistar o paladar dos amazonenses também não foi uma tarefa fácil para nela. Ela precisou dedicar parte do seu tempo para aprender sobre a culinária regional. E o bolo com recheio de cupuaçu, por exemplo, já faz parte do seu menu. Essa é minha fatia, eu posso provar? Vamos lá, vou provar e vou te dar uma nota. Vai, gostar. Então tá bom. Vê. Quero bis. Nota 10. Foi a confiança. Foi que a pessoa entendera que eu era boa. Mas como? Se a pessoa tem desconfiança, não compra, não experimenta, não prova, não. Aprimorar os conhecimentos do ramo da confeitaria deu a ela a oportunidade de avançar nos negócios. E quando você sabe que está no caminho certo, você segue. Sigue com todos os problemas que você tenha. Acho que nós, as mulheres, somos uma natureza nossa, não? É guerreira. A ousadia de Nelares inspira. Apesar de todas as dificuldades, decidiu seguir em busca de um sonho. Eu quero a minha doceria. Eu quero uma doceria venezuelana brasileira. Porque os dois países, porque são os países que estão no meu coração. Confiante, ela manda o recado. Eu não vendo bolos, eu cativo o coração. Minha intenção é cativar o coração de todo o Managuara. Ok? A todos uma ótima quarta-feira de cinzas. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri